A celebração do aniversário de Maria Flor é um verdadeiro conto de fadas, com cada detalhe pensado para encantar. A temática mágica envolve o ambiente, onde tudo está perfeito para os pequenos. As crianças têm um espaço especial repleto de atrações, desde uma divertida oficina de pintura até o encontro com personagens da Turma da Mônica. A animação está no ar, com a expectativa de ver os rostos cheios de alegria. O escorregador gigante e a piscina de bolinhas prometem risadas sem fim. Dinheiro. Não percam essa chance. Baixe este jogo através deste clipe e ganhe diretamente um bônus de 100 reais. Sem anúncios, sem top-up, sem limite de saque. Todos os bônus que ganhar podem ser retirados para sua conta. E a cascata do Quilho Sansão é uma atração à parte. Enquanto isso, os desenhos em balões trazem um toque de criatividade, onde cada criança pode soltar a imaginação. Mais que uma festa, este dia está sendo repleto de memórias doces, celebrando a vida e a alegria de Maria Flor, cercada por pessoas que a amam. Que os dois anos de vida dela tragam ainda mais momentos mágicos. Mais que uma festa, este dia está sendo repleto de memórias doces, celebrando a vida e a alegria de Maria Flor, cercada por pessoas que a amam. Que os dois anos de vida dela tragam ainda mais momentos mágicos. Que os dois anos de vida, este dia está sendo repleto de memórias doce. E aí